Fala aí, beleza? Eu sou o Nando Giordani e estou começando aqui uma série de vídeos que são os solos mais fáceis do mundo, para você poder fazer no violão ou na guitarra. Hoje a gente vai trabalhar La Bamba, que é uma música bem famosa, dos Los Lobos, e vou mostrar para você aqui como fazer o solo da introdução da música, que é um solo super legal, e é claro, na sequência, nos próximos vídeos, eu vou trazer ainda outros temas, a gente vai poder abordar vários temas bem interessantes, que tem solos bem legais aí para a gente aprender e tocar também, depois você pode aprender a música inteira, já vai saber o solo, aí você pode procurar aprender mais sobre ela. Peço desde já que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, compartilhe aí com seus amigos que também estão aprendendo a tocar violão, guitarra, que tem interesse aí nesse material. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, a gente vai com o dedo 1, na nota Sol, terceira casa da sexta corda. Então, temos aqui, certo? A nota Sol. Depois, a gente vai com o dedo 2, na nota Lá, quinta casa da sexta corda. E por fim, teremos o dedo 4, na casa 7, da sexta corda também, na nota Si. Ok? Então, a gente vai fazer Sol, Lá, Si, tá? O tempo dela, vamos contar até 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, tá, 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 ok? 1, 2, 3, e 4, e... 1, 2, 3, e... Ok? Então, 1, 2, 3, tá, 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 certo? Então, vamos fazer mais lento agora. 1, 2, 3, Sol, Lá, Si... 1, 2, 3, Sol, Lá, Si... Ok? Essa é a primeira parte. Agora, a gente vai lá para a quinta corda, tá? Então, a gente vai pegar a nota Dó, que é a terceira casa da quinta corda. Tá? Então, vai ser assim. 1, 2, 3, e 4, e... 1, 2, 3, pararará... Certo? Depois dessa nota Dó aqui, a gente vai lá para a nota Mi, ó, com o dedo 4, tá? Lá na casa 7, também, na quinta corda, tá? Então, depois temos aqui o Ré, que é a quinta casa, também, na quinta corda. Vai usar o dedo 2, tá? Então... 1, 2, 3, e... Certo? 1, 2, 3, Sol, Lá, Si, Dó, Mi, Ré... Ok? Agora, a gente vai lá para a quinta corda, tá? Então... Vamos localizar essa nota aqui, que é a nota Fá, tá bom? Ela está na terceira casa da quinta corda. Então... Depois você vai fazer aqui a nota Lá, que está na sétima casa da quarta corda. Se você perceber, a gente está usando sempre as casas 3, 5 e 7, né? Ó... Tá? Então... 3, 5, 7, 1... Perdão... 3, 5, 7, 3... Né? 7, 5, 3... Claro, mudando de corda, né? Só um minutinho de eu ver a paleta aqui. Vamos lá, continuando. Então... E agora a gente vai fazer... Que seria, então, a casa 7 da quarta corda, com o dedo 4. E depois, a casa 5, com o dedo 2, também na quarta corda. Ok? Então você percebe que tem uma estrutura aí que vai se repetindo, né? Nesse Sol. Então, vamos juntos? 1, 2, 3... Legal? Mais rapidinho. 1, 2, 3... Pá, 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 pá... Beleza? Essa é a primeira parte desse solo Agora a gente vai voltar aqui em cima Naquele sol lá Que foi a primeira nota que a gente fez Casa 3 da sexta corda Vai pular direto aqui pra nota Si Na sétima casa Sol, Si, Ré Aí vem pro Ré aqui Quinta casa da quinta corda Sol, Si, Ré Que é a terceira casa da quarta corda Certo? Vamos de início mais uma vez Um, dois, três Legal? Chegando aqui no Fá ele vai tocar mais vezes Duas vezes E aí vai voltar aqui Mi, Ré, Dó Então vai fazer Casa 7, Casa 5, Casa 3 Tá? Então Ok? 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 Agora vai voltar aqui pro Mi, Ré, Fá Tá? Então Ok? Do início Um, dois, três, Sol, A, Si, Dó Mi, Ré, Fá, Lá, Sol Sol, Si, Ré, Fá, Fá, Mi, Ré, Dó Mi, Ré, Fá, Lá, Lá, Sol E aqui conclui, né? Então deixa o solo completo aí dessa introdução Então mais uma vez A segunda parte, né? Então ó Repousou aqui no Dó Aí Mi, Ré, Fá, Lá, Lá, Sol Mais uma vez Mi, Ré, Fá, Lá, Lá, Sol Então o Mi, né? Sétima Casa da Quinta Corda O Ré Quinta Casa da Quinta Corda O Fá Terceira Casa da Quarta Corda Aí a gente vem aqui pra sétima Casa Com o D do Quatro, ó Da Quarta Corda Faz duas vezes ele aqui, ó Tá, tá, tá Resolve aqui no Sol Que é a Quinta Casa da Quarta Corda Mais uma vez aqui, ó Mi, Ré, Fá, Lá, Lá, Sol Beleza? Vamos juntos inteiro agora Um, dois, três Legal? Na verdade, na música mesmo Quando ele chega nesse Sol aqui Ele corta assim, sabe? Então ele faz E tira Porque daí já vai entrar um Que daí você pode estudar aí Procurar uma cifra, né? E aprender como toca essa música inteira, né? Na verdade ela vai ficar aqui nesses acordes De Dó Fá E Sol O Sol também pode ser assim, né? Ou assim Várias maneiras que você tem pra fazer, né? Enfim Voltando ao Sol, né? Mais rapidinho agora Um, dois, três Isso aí Valeu? Obrigado por você ter assistido esse vídeo Se você gostou, deixa aí seu like, por favor Compartilha aí com seus amigos Se inscreva no meu canal E você poderá receber aí as novidades Ativa o sininho lá pra receber as notificações E é um grande prazer pra mim aqui poder Compartilhar um pouquinho Das coisas que eu estudo E que pode ajudar você aí Que tá aprendendo violão Aprendendo guitarra Valeu? Um abraço Até a próxima Até mais Tchau 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 Tchau